Fala, galheira! Oito, quebrei tudo. Beleza? E eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de um nosso mundinho. Olha, seu, 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 que verberante minha voz, né? Pode falar, pode falar, né? Mas então, hoje a gente vai fazer um vídeo diferenciado. Porque é o seguinte, eu tô tentando fazer um vídeo diferente e vocês estão gostando pelo jeito. Então, se esse vídeo tiver 5 mil likes... Ah, que é bastante, né? Se tiver 5 mil likes, eu vou trazer um vídeo muito especial. Ou dois vídeos em um dia. Vamos ver ainda, hein? Que merda, hein? Depende de vocês, então deixem o like aí e comentem, beleza? Pro vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou ensinar pra vocês um novo jeito de minerar. Porque pra quem não sabe, eu acho que ninguém sabe, né? Porque eu não contei. Eu vou ter que fazer um desafio, que eu vou ter que pegar muito diamante. Tipo, mais diamante do que você já pegou na sua vida, sem brincadeira. Porra, tudo isso? Então, eu tô dando uma estudada em métodos de mineração muito bom. E eu cheguei a um que tá me agradando muito e eu vou ensinar pra vocês hoje. Ó, e antes, tá vendo essa flecha aqui? Não fabricável, exatamente. É um item que isso dá pra pegar no criativo. Eu fiz isso no último vídeo. Então, quem não viu, passa lá e assiste, beleza? Bom, pra começar esse vídeo, nós vamos ter que começar com gastos. Então, vamos pegar esse diamantinho aqui, ó. Pra quem não sabe, pra fazer uma armadura completa, você precisa de 24. Então, vamos aqui, vai. Nossa, certinho, 24? Caraca! Temos aqui 24, vamos gravar a nossa armadura. Ó, temos aqui a nossa armadura completa. A parte mais importante pra minerar é você ter uma picareta boa. Eu tenho uma picareta de toque suave, que não tem eficiência, não sei porquê. E eu tenho uma de fortuna. Bom, elas são boas já, então eu não vou fazer outra picareta. Mas pra armadura, essa daqui é muito OP e não tem como vocês terem essa armadura. Porque pra quem não sabe, essa armadura só é feita na 1.14.2. É uma versão que tava liberada todos os encantamentos em uma sua armadura. Então, eu fiz ela. Mas, eu vou fazer esse vídeo, levando em consideração que talvez você não tenha ela. Então, vamos com calminha aqui e vamos na nossa farm de pesca. Nossa, é a primeira vez que eu olho a coça aqui da estátua. Ficou legal, né? Enfim, vamos entrar aqui, ó. Ó, aqui eu achei um livro de proteção contra fogo 3 e um de proteção contra fogo 2. Infelizmente, não é o suficiente pra gente. Então, agora a gente vai ter que dar uma farmadinha de XP. Pra nossa sorte, eu tenho muitas farm de XP. Pro nosso azar, eu esqueci de deixar todas carregando. Você é retardado, por acaso? Então, vamos ver se a gente tem XP armazenada em alguma. Essa aqui é a nossa farm de XP que deixa a XP armazenada. Eu acho que eu não deixei ela pegando. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, não tem cacto aqui, não tem combustível, né? Talvez seja pegando. Deixa eu ligar a máquina de combustível dela. Vou deixar pra vocês verem também como que é. Funciona assim. Aqui tem uma farm de cacto que gera cacto em zero ticks. Basicamente, vamos supor que um cacto normal demora uns dois minutos pra crescer. Porque eles crescem um cacto a cada um segundo e tem três. Então, três cactos por segundo é muito OP. E aqui, ele gera carpete ali, ó. Os carpetinhos, ó. Vou ligar pra vocês verem. Ó, cadê? Aqui, ó. O carpete fica crescendo e quebrando. Eu não entendo como funciona, pra ser sincero. Mas eu sei que o carpete fica infinito. Então, vamos ligar dois deles. Não, vamos ligar os quatro, vai. Nossa, isso vai dar lag, hein, gente. Isso vai dar lag. Ó, vai. Olha o lagzão. Olha o lagzão. Pronto, desliguei todas. Acho que já foi o suficiente. Vamos dar uma olhada. Deixei uns 15 segundos funcionando, talvez. Ó, tem combustível até aqui. Se eu não me engano, ele só bota combustível em uma quando ele enche outra, né? É, basicamente é isso. O problema é que esse combustível gasta muito rápido. Mas vamos ser inteligentes e vamos travar aqui as fornalhas até as que ligou. Ligou até aqui, né? Tá, então trava. Depois que travar, a gente tem que esperar esse quentar pelo menos um cacto e vir pegando, ó. Olha a MXP, tá 25. Subiu um pouquinho, subiu mais um pouquinho, subiu mais um pouquinho. Essas estão subindo pouco porque eu não deixei ela sodando. E essa aqui, vamos ver. Também um pouquinho, também um pouquinho. Ó, subiu, subiu mais um pouquinho essa. E essa? Ah, já deu uma subida considerável. Bom, pelo jeito, eu não deixei essa farm rodando faz um bom tempo. Então ela tá meio fraquinha. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar todo esse corrente de cacto aqui e vamos jogar eles tudo na lava. Cadê? Eu tenho uma lava por aqui, não tenho? Tenho, mas não tô achando. Então vou jogar tudo aqui fora mesmo. Tchau. Nossa, quanto cacto. Bom, você deve estar se perguntando, por que ele tá fazendo isso? É pelo simples motivo que se eu esvaziar aqui, eu posso usar a farm novamente depois. Porque esses cactos aqui são inúteis. Ninguém vai usar tudo corrente de cacto, né galera? Vamos combinar, né? Então eu faço o quê? Eu pego aqui esses cactos que a gente fez, jogo fora porque eles não têm utilidade pra mim. E depois eu deixo a farm rodando de novo. Porque quando ele enche o baú, dá quase 60 níveis de XP por baú. Então eu vou deixar essa farm rodando hoje, pra quando a gente precisar em outro vídeo a gente ter. Mas sei lá, acho que a gente tem muitas farms de XP nesse mapa. Então se essa daqui não der conta do que a gente precisa, a gente tem mais. Pronto. E agora que já esvaziei a farm, é bem mais fácil. Eu desligo aqui todos os círculos de redstone que usam pra travar os soppers e deixo a farm ligando. Bom, aqui só tem, ó, tem 10 aqui. Aqui não é dash de XP. Então eu faço a seguinte coisa. Eu venho aqui, como quem não quer nada, ativo o duplicador de cacto. Ele vai ficar duplicando os cactos aqui, ó, como é rapidinho, ó. Tô gerando aqui, ó. Mano, olha onde a Lhama inventa de nascer, mano. Eu não sei. E eu ativo um duplicador... Não, dois duplicadores de carpete vai ser o suficiente. Tadinha de você, Lhama. Agora é só a gente voltar pra casa, que tá de noite, né? E vamos combinar que eu não quero morrer. Ah, e por falar nisso, quem é membro diamante pra cima, pode renomear os mobs aqui. Então eu fui cálculo um dos membros esmeralda que a gente tem aqui, e um deles colocou o nome da ovelha de Creeper, e o outro colocou o nome da ovelha de Raimundo. Aquela ali não tá renomeada, hein? Só se você quiser virar membro aí, você pode colocar o nome pra ela, hein? Agora, a gente tem que ir pra outra farm de XP. Eu tenho aqui uma de zumbi, mas eu não acho que ela seja rápida o suficiente. Então, vamos pra farm de Enderman, por causa que eu tô gostando de usar farm de Enderman ultimamente. Vou pegar aqui umas name tag, que eu não sei se tá faltando. Colocar um nomezinho nelas aqui, ó, tipo A. Pega aqui. E vamos lá pro Dendy. Olha como é muito rápido pra gente ir pro Dendy, fica vendo. Ó, eu vou fazer a simples coisa que é bater palma. Ó, viu que rapidinho foi? Tá, é, eu já imaginava. A gente tá sem Endermite aqui. Eu tenho que spawnar um Endermite aqui pra poder usar a farm de Enderman, e eu só tenho 14 foguetes, então tem que ir com calma aqui. Deixa eu ver se tem um foguete no Ender Shatch. Eu deixei o Ender Shatch aqui. Não, droga. Ah, tenho sim. Boa. Eu sempre guardo um pouquinho de foguete no Ender Shatch, porque eu sempre acabo precisando com a gente que eu guardei, né? Deixa eu pegar um pouquinho de Ender Pio aqui. E pronto, acho que já é o suficiente. Vamos subir normal, né? Que agora não está escasso, galera. Bom, agora é a melhor coisa do mundo, né? É a hora de eu spawnar um Endermite. Vai demorar uma vida isso. Ai, meu Deus, já até tô pronto. Eu tava indo pra cá, só que eu lembrei que isso aqui também é uma farm de comida. Tá, vamos lá pra última tentativa. Foi, 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 foi. Vou te quebrar todinho. Ó, se ele cair, sério. Ai, desisto daí de viver. Tá renomeado, né? Tá. Foi. Beleza. Uf. Deu trabalho. Aí, foi. Beleza. Uf. Finalmente. Uhul. Muito demorado. Muito. Meu Deus do céu, tô desacreditado até que deu certo. Ó, na moral, todo mundo comenta. Nossa, comenta, comenta melancia. Porque, nossa, haja melancia. Tive que descer busca melancia mais uma vez ainda, acredita, gente? Meu Deus do céu. Agora tá tudo certo. Vou lá ligar a farm, calma aí. Olha essa belezinha funcionando, gente. Ai, vamos lá farmar XP finalmente. Mas então, e uma das partes boas dessa farm de Enderman, é que eu fiz uma mesa de encanto logo atrás dela. Aqui tem lápis lazuli, não tem? Não. Tá. Proteção 3. Proteção 3 também. Durabilidade 3. Bom, agora o que a gente tem que fazer é um pouco mais fácil. É juntar muita XP, ir pra casa e encantar tudo. Então, eu vou pegar um pouquinho de XP aqui e eu já volto. Bom, e hoje pros inscritos, eu ainda não coloquei um desenho aqui. Eu tô pensando um. Bom, mas eu coloquei bastante inscritos, hein? Eu coloquei, ó. O André Maia, o Carlos Eduardo G, o Sonic Retro, a Mariana, a Brenda, o Junior, o Livique e o Laranjinha Terceiro. Obrigado por comentar no vídeo, galera. É muito legal ver o comentário de todos vocês. Espero que comentem nesse vídeo também, daí a gente pode colocar mais pessoas aqui no próximo episódio, então comentem. Olha o gatinho aqui. Já na parte dos membros, hoje eu coloquei o JB Games, o Mega Fake, o ZPS21, o Liu Teta, o Raulino, o Matheus Vieira, o Rex Edits, o Pedrinho 1, 2, 3, o Rafael 17, o Samuel, o Tigre Congelado e o Pijama Gameplay, o Manuel The Gang e a Emily Christie. Bom, e se você não é membro, vira aí. É só do desconto, mano. Você vai ganhar seu nome aqui e vai tá ganhando um vídeo especial em breve. Então é isso aí. Bora continuar com o vídeo aqui, né? Pronto. Ó, eu percebi que a gente não tem nenhuma mesa de encanto aqui perto. Ah, sobre isso, a gente volta no próximo episódio, ok? Eu decidi que eu vou ter que fazer uma mesa de encanto. Até onde eu sei, não é tão difícil fazer, não. A gente precisa colocar um livro aqui e três papéis? É, isso, beleza. Tá bom. Agora a gente pega um pouquinho de madeira aqui também. Aqui, vai, pega essa. Ó, plá, plá, plá. Opa, não. Plá, plá. Precisa demais, né? Vou pegar mais papel aqui. Plá, 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 plá. Será que um se dá? Eu tenho mais couro? Vou deixar um só aqui. Se bem que dois não dá, né? Tem que ser três. Tá, calma. Deixa aqui. Vamos ver. Eu tava pensando em fazer a nossa mesa de encanto aqui em cima. Tipo, onde que é o meio? Aqui é o meio. A mesa de encanto... Aqui. Tá aí que tem que colocar aqui, ó. Pó, pi, pó, pi, pó, pi, pó. Será que aqui já dá nível 30? Essa é a minha dúvida. Hum, não sei. Vamos fazer a nossa mesa de encanto e vamos ver aqui, vai. Pó, pi, pó. Eu não tenho obsidian. Eu tinha obsidian. Pó, pi, pó. Pó, plá, 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 plá. Um, dois, três. Faltou uma obsidian, tá. Pó, pi, pó. Ó, pra fazer é assim, não é? Ah, dois diamantes, tá. Pó, pi, pó, plá, plá. Pronto, foi. Beleza. Ó, até ficou até de noite. Ó, sinceramente, tá dando trabalho fazer isso aqui tudo, mas vai valer muito a pena depois. Vai ficar muito legal de minerar. Fica muito mais fácil. Eu testei em outro mundo e realmente muda, hein? 22. Falta mais, então. Ei, vai fazer mais estante. Tá, vamos atrás de couro aqui nessa noite, vai. Aí, pronto. Chegamos em casa aqui. Vamos craftar mais alguns livros. Pó, deu bastante agora, hein? Pronto. Acho que pode ser o suficiente isso aqui, né? Não vou gastar também todos os nossos negócios com estante, né? Não vale a pena. Pó, pi, pó, pi, pó, pi. Ó, ficou bonito, hein? Vamos ver. Ah, tá nível 30, beleza. Legal, legal, legal. Tá, deu de jogar esses lixos fora aqui, né? E pronto, agora é só a gente cantar a nossa armadura. Tá até de noite aqui já, né? O importante pra esse esquema de mineração é que a sua armadura tenha proteção contra fogo. Aqui não tá tendo, né? Vamos ver se alguma coisa vai ter. Proteção 3, não. Durabilidade, durabilidade. É que não tem nada. E aqui? Quando for assim, a gente pode encantar um livrinho aqui só pra gastar o encantamento, sabe? Pra ir mais rápido. Ó, aqui é bom. Ó, veio três tipos de proteção. Essa versão é muito boa, isso que é legal. Vamos fazer uma coisa aqui legal, gente. Calma, vamos pegar a pedra de desencantar itens. Vai ser bom. Putz, estraguei a plantação. Depois eu arrumo, vai. Zumbi! Rápido, dorme, 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 dorme. Eu aproveitei e peguei algumas coisas lá em casa. Se eu pegar isso daqui, eu posso tirar o encantamento das coisas e pegar XP de volta. Então, eu vou estar tentando utilizar esse recurso aqui bastante. Bom, vamos ver. Durabilidade 3, não. Proteção 4, não. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Agora que a gente arrumou tudo, eu vou tirar a minha armadura suprema. Pronto. Vamos guardar ela aqui de volta no nosso lugarzinho. Armadura suprema guardada. E aqui, nós temos a nossa armadura para mineração. Ela veio com algumas coisas OP nessa versão bugada, mas não tem problema, né? O importante é que ela tem a proteção contra fogo 4 em tudo. Agora, eu vou mostrar pra vocês o porquê disso. Vocês vão começar a entender. Ó, pra minerar, a gente precisa de bastante coisas. Não, não precisa de muita coisa. A gente precisa de tocha. Ó, temos um pack de tocha aqui, perfeito. Armadura. Precisa de uma pá. Pada, não é? No mínimo. Água. E a picareta. Beleza, tá ótimo, né? E comida. Temos tudo que a gente precisa. Agora, é só achar um lugar que a gente queira minerar. Nossa, eu tô gostando, tô gostando. Eu gosto de fazer umas coisas assim, diferentes, né? E tá dando certo, eu tô gostando. Beleza. Eu vou vir aqui, que eu sei que tem uma mina. A gente vai descendo aqui bem de boinha. Aqui tem um buraco, a gente cai nele. Sobe aqui. Aqui a gente vai ter uma lava quando cair, ó. Mas não vai dar pra morrer nela. Pronto. E agora, é só a gente começar a minerar. Bom, coloca a armadura, tira eletra, né? O importante dessa armadura é o seguinte. É um jeito da gente minerar automaticamente no Survivor, sem que a gente tenha perigo de morrer. Bom, perigo de morrer sempre vai ter. Mas esse perigo vai ficar muito menor, graças a essa armadura. Bom, eu vou ensinar pra vocês como que funciona. Lembrando que se você quer minerar 100% automaticamente, tem aqui no canal uma máquina de redstone que minera pra você. Aqui é o jeito mais econômico, porque não é todo mundo que consegue redstone infinita, beleza? Então, aqui eu tô tentando passar pra vocês todos os meus métodos. Bom, agora é bem simples. Você vai pegar a tocha, vai pôr na segunda mão, vai segurar o Shift, que é o botão que agacha, vai segurar o W e vai segurar o mouse. Acabou, ó. E assim você tá minerando, tá vendo? Não, mas até aqui tá normal. Tá uma mineração segura e normal que qualquer um consegue fazer, né? Agora, eu quero ver o que vai acontecer quando achar uma lava. Vocês vão se surpreender. Lembrando que também você pode sempre dar uma olhada aqui no turno pra ver se tem alguma coisa. Mas você pode só segurar aqui, ó. Tá precisando de redstone? Na volta eu pego, agora eu não quero. Você só vai indo como quem não quer nada. Bem seguro. A parte boa do Shift é que é o seguinte. Se aparece uma lava aqui embaixo, eu não caio nela. E a parte também boa é a armadura. Vocês vão ver já já. Calma, calma, calma. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Ó. Ó, aqui tem lava, viu? Ó. Eu tô no normal. Tá no normal. Eu não tô perdendo vida. Pronto, ó. A armadura não gastou nada e eu não perdi vida. Vocês entenderam isso, galera? Era isso que eu queria mostrar pra vocês, galera. Essa armadura resolve qualquer problema, mano, na mineração. E ó, pronto. Não deu certo ali. Continua aqui. Pronto. Vai, vai, vai. Até você achar diamante. Até você achar o que quiser. E a armadura, a parte boa dela, é que ela não gasta. Então você pode fazer isso. Lembrando que pra mim tá tudo claro. Porque eu deixo essa opção aqui. Do Optify inativada. Então se você não tem, você vai que dar uns clicadinhos com o direito. Pra iluminar. Pá, como que? Não quer nada. Ó. Mais lava aqui, ó. E ó. Eu vou minerando aqui. Se eu quiser, eu posso ficar no celular suave. Só segurando os botãozinhos aqui. Porque ele vai passar pela lava e eu não vou morrer. E como eu tô segurando o shift, eu não vou cair num rio de lava, entendeu? Ó, 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 ó. Como falei que é bom. Opa, olha a lava aqui como vai. Tô pegando fogo aqui que eu usei pra tampar o diamante. Minha vida tá suave. Nem perco vida. Ô, editor. Botem na tela. Quanto tempo foi minerando? Eu sei lá. Temos 16 diamantes já, gente. Desde que eu comecei a... O tempo eu minerando desde que começou a cavar aquele túnel, tá bom? Não foi nem dois minutos. Sem brincadeira. 16 diamantes. Bom, e como vocês puderam ver, com esse método a gente conseguiu mais ou menos 16 diamantes em um minuto. Pode falar, é o melhor método de mineração que você já viu. Não tem como. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais vídeos assim, diferentes, que ajudem vocês a sejam divertidos. Então, deixa o like aí. Manda pra algum vídeo que é muito importante. E eu... Nossa, mano. Faz tempo que eu não morri, hein? Olha a minha... Deixa eu ver se eu acho o lugar que eu morri. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, galera. Meu fone é sem fio e começou a acabar a bateria dele. Eu tô ferrado. Eu vou dormir primeiro. Meu Deus do céu. Tá. Eu vou recuperar meus itens e veem vocês no próximo vídeo. Deixa o like aí pra eu achar meus itens. É nóis. Falou e tchau.